Fala galera, beleza? Quem falar com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. E estamos aqui, depois de um bom tempo, com um OU pra falar, fiz um rápido só pra comentar sobre minha jornada aqui em busca dessa montaria que está aqui na minha frente, que é esse incrível Brutossauro da caravana, que se você não sabe, se você está chegando aqui de paraquedas, eu estou em busca... Calma, calma que eu desaprendi. Não, é aqui. Eu estou em busca de comprar essa montaria Brutossauro da caravana. Poderoso Brutossauro da caravana. Ele custa 5 milhões de ouro. 5 milhões. E ele vai sumir na próxima expansão do OU. Então eu estou em busca. A próxima expansão ainda deve demorar vários meses pra lançar, né? Mas eu estou em busca. Eu estabeleci uma meta de farmar mais ou menos 155k toda semana. E eu não falei nenhuma até agora, que eu me lembre. Se eu falhei um pouquinho, eu compensei na outra. Então assim, eu estou acima da meta. E eu estou... Eu passei da metade do ouro necessário. Eu tenho 2 milhões de personagens, mas no total eu tenho 2.744.000. 2 milhões... 2,7 milhões. Redondando assim, né? Quase 2,8. Então eu passei da metade da meta. Porém, mano... Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Porque eu não estou tendo muito tempo pra jogar o OU. Atualmente, eu só tenho jogado basicamente com 2 personagens. Esse, que é meu Cavaleiro da Morte. Que ele possui... Cadê aqui, ó? Profissões. Mineração e Herborismo, basicamente, só. Pesca, eu também pesco. Eu utilizo as 4, né? Mas mais Herborismo, né? Porque mineração, mano... Olha o preço dos minérios, velho. 7. 5. Mano, estava 30... Mano, já faz 2 dias. E não vende. 2 dias que eu estou tendo a metade dos minérios. Ela estava 35 e já está 21, velho. Não para de cair nunca. Então, né? Só cai e cadê o outro? Prata, 7. Então, tipo, está muito... Os minérios nem estão valendo a pena. Nem estão minerando. Só está pegando as plantas. Os preços estão todos meio ruins. Eu tenho aqui, tipo... Quase 1k de peixe. Não vendi nenhum. Já faz uns 3 dias. Nem desse eu também não vendi nenhum. Culinária. Não veio do... Mano, eu não sei se é serve, Bet. Eu vejo os vídeos dos gringos. Nossa, vende isso. Tipo, o cara vendendo um monte. Nunca vende nada, velho. Eu não sei por que, velho. Mas, enfim, né? Eu estou tentando um pouco de tudo. Eu sempre deixo um pouco de tudo ali vendendo. Peixe, culinária, peixe e comida. E aí, fico... Todo dia eu sempre tento farmar umas... Uma horinha, duas horinhas de herborismo. Que normalmente é o que vende rápido, assim. O que vende garantido que vende. E eu sempre tento fazer isso todo dia pra... Mesmo com os preços baixos, dá aí pra pegar uns 20k. De boa. Mas, nossa, velho. Essa semana tá horrível, velho. Foi a pior semana de farm, velho. Então, e... E eu tenho isso nesse personagem, né? Que são as profissões básicas. E no meu bruxo, finalmente... Se você acompanhou... Vários dos meus vídeos de WoW. Ou as lives que eu fazia. Faz sempre que eu não faço live de WoW, né? Você sabe, tipo... Um dos canais que eu mais gosto, que é Hazel. Eu sei que é mais ou menos assim que se pronuncia. Mas não sei como é que se escreve. É basicamente uma gringa que faz vários vídeos de WoW. Ela faz... Ela fez alguns vídeos de como ganhar dinheiro com WoW. E a maioria tinha profissão, né? E ela tinha dito em um momento que todas as classes dela... Tinha alquimia como profissão. E aí eu fui... Alquimia foi basicamente a primeira profissão, realmente. Que eu upei, né? Depois disso. Porque mineração e herborismo é só você pegar plug-ter, né? Não tem nada de complexo, né? Mas alquimia já complica um pouquinho. E aí eu peguei alquimia. Só que, tipo... Desde que eu farmei, eu nunca consegui ter lucro. Porque, assim... Tá vendo aqui? Esse aqui... Por esse mod ali mostra... Se eu comprar os materiais... E fazer o item... Quanto eu vou lucrar? Então, por exemplo... Tá vendo aqui que tudo tá negativo? Eu olhei e pensei... Mano, como é possível? Nada aqui dá lucro. Tipo... As únicas coisas que não lucro é um negócio que não vende, tá ligado? Esse aqui é a taxa de venda. A taxa de venda, tipo... É mínima. Então... O principal mesmo, que é as poções de curabição... Ó... Eu olhei, mano... Como é que ela lucra? Se não vende? Eu comecei a achar... Esse servidor BR é horrível, né? E... Porém... Eu descobri... Que... Você crafteria esse item... Vou até... Vou até utilizá-lo agora, ó. Você utiliza... Ah, sabia que ia vir. E... Você pode... Fazer poções por uma hora. Então... Esse item pode dar um de quatro buffs... E um desses buffs... Ele aumenta a chance de criar pot... De itens adicionais com alquimia. Então... É... Eu peguei o rank 3 da poção de curabição... E de outras, né? O máximo de rank 3 que eu consegui. E quando eu crio poções... Tem chance de criar várias. Mano... Eu já criei 16 com uma. Então, tipo... Tem chance de criar várias... E normalmente... Mesmo com isso aqui... Tando, tipo... Dizendo que eu não lucro, né? Mas como eu crio várias... Por conta do buff... Lucra muito. Fora que tem... Tem outras coisas... Tem esse transmutar aqui... Que eu, por exemplo... Posso transformar várias plantas... Em um saquinho de... De... Ervancorina... Que me dá... Sei lá... Entre 10 a 19... Que é assim... É sempre lucro. Normalmente aqui... O custo de... Ó... O custo tá ali... 252 de ir pra criar. A gente vem aqui... Eu lembro se tem ifem... Tem ifem... Ó... Vai... O mínimo que vem é 10... Então, tipo... Custa 200 e pouquinho... O mínimo é que eu vou ganhar... 640. Se eu tiver sorte... Vem 19... Que eu ganho tipo 1k... Então... É um lucrozinho assim... Por dia... Sem fazer nada... Basicamente... E... É basicamente isso que eu tenho feito... Eu preciso... Upar... Outras profissões... Por que que eu não upei ainda? Porque tipo... A minha meta... O mais importante pra mim... É bater a meta... Por exemplo... Eu só consegui bater a meta... De gold... Hoje... Que... Na real eu nem consegui ainda... Eu vou conseguir... Falta 9... Falta 10... 10k pra mim farmar aqui... Eu já tenho... Em itens... Já tenho 10k vendendo, né? Mas falta 10 mil... Basicamente... E... Ó... Tem... Vende... Ó... Tô... Então... Falta 10 mil... E eu só posso... Eu só vou... Eu só consigo upar outra profissão... Porque eu upar a profissão gasta, né? Então eu só vou... Eu só posso upar outra profissão... A partir do momento que eu já... Bati a meta de gold da semana... Entende? E como eu tô fazendo muita live... E... Tem as lives... As lives e os vídeos... Eu compro todo o meu tempo... Então... Acaba dando tempo... Inclusive... Eu tava pensando... Em fazer... É que a maioria das pessoas... Infelizmente não gosta tanto de WoW... Tanto aqui no... No YouTube... Como lá na Twitch... Mas... Eventualmente... Eu acho que eu vou precisar tirar uns dias... Pra jogar em live... Porque não tem como, velho... Eu quero bater logo essa meta... Pra meio que me livrar... Desse farm... Mas... Tá difícil, velho... Então... Eu quero upar... Porque assim... Se eu... Eu tendo todas as profissões... Eu consigo... Sempre alguma vai ter alguma coisa boa... Pra vender, sabe? Então... Eu vou ter bem mais... Vou ter um leque de opções... Muito maior... Então eu quero upar... Tailoring... Que é... Alfaiataria... Alfaiataria pro bruxo... Que é pra querer tecido... Bolsa... Sei lá... Preciso upar... Eu quero ter todas, né? Mas principalmente... Principalmente a Alfaiataria... É... O carinha que encanta... E tinha mais uma que eu esqueci, velho... Eu quero o Blacksmith também... Ferreiro... E tinha mais uma que não era Ferreiro... Que eu esqueci... Mas enfim... Quero o preço... Eu preciso... Upar mais profissões... E preciso upar mais personagens... Então basicamente eu só tenho um jogado com os dois... Eu tipo... Só tô farmando ouro... Eu não faço mais nada no ouro... Eu só farmo ouro... E... Tá difícil, viu? Te falar que tá difícil bater a meta... Mas tô aí nos... Passei da metade... Eu tô com uns 2,7 milhões... Faltam aí 2,3 milhões ainda... Para ser farmados... E é isso... Tamo na luta, né? Então... Eu quero tentar tirar... Ou... Algumas lives... Para farmar um pouquinho... Tipo... Normalmente... Normalmente tem bem mais gente no fim da live... Tipo... Na metade... Na segunda metade da live... Do que na primeira, né? Então... Talvez eu faça... Olha como ele é lindo, mano... Talvez eu faça uma live na primeira... Sei lá... Umas 2,5 horas na primeira... E depois na outra... Mas... Tá difícil, gente... Porque, mano... Essa semana foi horrível, velho... Porque, assim... Fazemos qualquer negócio... Um ruim de... Um ruim... Que, por exemplo... Eu tenho tudo na minha planilha anotado... Meus lucros... Porém... Se eu for aqui... Ó... Tem esse mod... E eu tenho ali cerca de uns 40k em item... Tenho ali cerca de uns 40k em item... É... Vendendo aqui, né? Esse mod é meio bugado... Desde que... Desde que o WoW atualizou... Esse mod é meio bugado, né? Eu queria saber quantos... Quantos é isso aqui... Mas eu basicamente só tenho poção, né? Tudo isso... Tudo esse resto aqui... Até essas poções... Eu coloquei meio que só pra... Eu coloquei só pra testar, né? Tem coisas aí que aparecem... Eu deixo ali que... Vai que uma hora vende, né? Essas poções até vendem... Mas vai demorar tipo... Sem... Mês... Um mês por outro pra vender elas... Então, basicamente... É só... Ignora tudo, né? Só foca só na cura abissal aqui, né? Esse mod é meio bugado... Eu queria um mod que me mostrasse realmente, velho... Porque o TSM... Quero, tipo... Por que que o WoW não mostra, velho? Tipo, eu queria em lindões... Eita aqui, ó... Tá vendo? Poção de cura... Quanto que isso aqui dá, velho? Eu tô vendendo 362... Cada uma por 44... Por que que o WoW não me calcula o meu total? Tipo, olha... Se todo mundo comprar, você vai lucrar isso... Mas, infelizmente, o WoW não calcula... Não tem que calcular na mão... Mas, por exemplo... Se eu vender as poções ali... Já vai dar, tipo... Quase 16 mil essas 300 poções... Então... O ruim... Agora eu entendo por que, tipo... A gringa que eu assistia... Ela falava que tinha o queimado em todas as classes... Lembra o que eu tinha dito? Porque... Esse... Esse item assim... Esse item aqui que você crafta... Que te dá um entre os quatro buffs... É aleatório... Por exemplo... Eu tirei aqui agora... Que foi cagada... Mas... Eu já fiquei um dia inteiro... Eu não tirei nenhum buff... Tipo, eu tava querendo fazer poção... Então, assim... Meio que sempre que você fazer... Sei lá... Se eu fizer essas poções de cura... E... Com o buff... Mesmo que ali... Como vai gerar muitas poções... Sempre dá lucro, sabe? Então... Alquimia talvez seja uma boa... Para ter em todas as classes... O ruim é que... Talvez... Tipo... Eu vou entupir... O mercado de poção, né? Então aí... Esse é o contrapartida, né? Eu tenho o que você precisa... Mas... Deixa eu ver quantas poções tem vendendo agora, ó... Ó... Tô vendendo mó pouco, ó... Tô vendendo 300 e o cara vendendo 100... É que eu tô vendendo de manhã, né? Então tem dois... Tem os dois pontos, né? Mas enfim... Esse aqui é meu... Progresso... Rumo a montaria de 2,5 milhões... É... Eu preciso... Pra mais... Mais profissões... Só que eu não tô tendo tempo... Preciso pra mais personagem... Então talvez eu... Tire um tempinho da live... Porque... Eu quero... Mano... Eu preciso pegar... Essa montaria custa que custa, velho... Então... Eu queria me livrar logo dessa meta... Mas vamos ver aí como... Como vai ser nas próximas semanas, né? Mas é isso, gente... Espero que você tenha curtido... É... Muito obrigado por ter assistido... Não esquece de deixar o like... Ajuda muito... Se inscreve no canal... Tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail... Tô fazendo live na Twitch... Todo dia, das 3 da tarde... Até as 10 da noite... Então tem o link na descrição... Valeu, falou... Até o próximo vídeo...